olá meus amores do youtube vocês estão no canal flores em vida meus amores hoje o meu vídeo é só para mostrar um pouco de como é que estão as minhas plantas após 13 dias sem eu posso mexer nela sem tirar matinho sem fazer nada só vim aqui dar uma olhada só para ver como é que elas estão e como vocês podem ver tá com muito mato muito matinho eu tô há 12 dias sem mexer nelas porque eu passei por uma cirurgia e estou em repouso ainda sem poder tá mexendo nelas só posso caminhar fazer caminhada aqui no jardim aí quando eu me sentir cansada eu volto para volta para cama eu fiz uma cirurgia de esterectomia total com esterectomia total abdominal com uma salpingectomia bilateral é a cirurgia que retira o útero o colo do útero e as trompas as duas trompas é uma cirurgia bem bem delicada maltrata a gente bastante temos que ficar assim um repouso absoluto para não vir a ter nenhum tipo de complicação é posterior né eu tô aqui fazendo a minha caminhada diária porque precisa para que a gente também não tenha trombose né porque corta corta a gente tudo lá por dentro corta corta veias corta artérias e aí eles se religam então eu tô aqui louca querendo mexer na terra querendo mexer com as minhas plantas mas infelizmente eu não posso por isso hoje tem 13 dias que eu fiz fiz essa cirurgia eu fiz dia 20 do mês passado hoje já são dia 3 tem aí 14 dias né porque o mês foi de 31 mas as plantinhas também o mato é normal nascer porque eu moro aqui em São Paulo e aqui chove bastante chove muito mesmo mesmo e quando o tempo fica assim com muita chuva nasce mato para tudo quanto é lado as plantas crescem bastante mais e o mato cresce mais ainda tô vendo aqui todo mundo florido tudo muito lindo uma perfeição sem fim ali eu não vou poder ir porque tem muito barro tá molhado e eu posso escorregar mas tá tudo perfeito graças a meu bom deus gente eu tô essa noite eu passei com bastante dor de cabeça a gente sente várias dores muitas pontadas na na nos pontos meu ponto resolveu é dar um probleminha meio que sei lá no inflamar mas graças a deus eu tô 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 melhorando pouco a pouco e com fé no nosso criador vai vai dar tudo certo dói um pouquinho né mas com o passar do tempo assim dos dias vai dando uma melhorada mas não vou negar não gente é uma recuperação difícil uma recuperação lenta é dolorida e muito é um cansaço só a gente levanta não faz nada mal faz a caminhadinha e já tá cansada mas é um bem que a gente tem que fazer para gente né tem que pensar no nosso corpo pensar na nossa saúde porque se tem problema tem que resolver né eu retirei por conta de miomas que apareceram em mim eu fiquei um tempo eu já sabia já fazia tempo que eu tinha essa esses miomas mas eles estavam bem pequenos e logo na na sequência eu peguei meu pai e trouxe ele para morar comigo aí eu acabei me deixando de lado por um tempo e aí meu pai acabou ficando comigo bastante tempo uns anos e eu acabei esquecendo de mim foi cuidar do meu velho aí Deus levou ele recolheu e na sequência que Deus recolheu ele esse problema é ficou mais ficou mais grave quando eu fui ver já estava muito já estavam muito grande já tinha aumentado muito a quantidade o tamanho aí eu já tava passando mal para caramba e Deus tão maravilhoso que ele é ele conseguiu rapidamente uma cirurgia para mim já fiz já tô em casa já tô na recuperação graças a ele e é isso meus amores não são problemas fáceis de se lidar então a gente tem que ter um tempinho para gente tem que se cuidar tem que fazer o que tem que fazer os exames periódicos e tudo né para não vir a ter coisas mais graves no futuro e o conselho que eu dou a todas vocês é isso se vocês têm mioma alguma coisa assim faz a cirurgia não fica com medo não porque isso atrapalha muita gente dói é a nossa qualidade de vida cai muito e eu espero em Deus que agora para frente melhore ele bastante para mim eu sei que ele é maravilhoso e vai dar tudo certo então meus amores esse é o vídeo que eu fiz hoje para vocês para atualizar como é que estão as coisas aqui em breve eu vou continuar na minha lida aqui que eu amo tanto que é mexer nas minhas plantinhas mexer nas terras vou passar sim a vender plantas vou fazer um catálogo para vocês aí que tiverem interesse e é isso meus amores um grande beijo a todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser